Olá Soraya Eu vim te ver Olá Soraya Imaginas a vontade que eu tenho de te Olá Soraya Vim só olhar Imaginas a vontade que eu tenho de te Montar esta loja Que é tão linda E está desorganizada Tu ao meu lado Do meu lado andaves sempre embriagada Eu sou muito doce Pareço um moncherry Mamas no gás da Suíça Se não então mama aqui Olá Soraya Olá Soraya Olá Soraya Olá Soraya Olá Soraya